Entendi, ó, vamos lá. Vamos fofocar. Vamos falar mal dos outros, vamos. Vamos falar mal não, vamos falar é bem. Simone? Todo mundo sabe que Simone e Simari aí já se separaram, cada uma vai seguir carreira solo. Simone Mendes tava aí sozinha, preparando, né, fazendo os shows, né, da dupla, mas agora... Eu acho que aí tem volta um dia, hein. Ah, vamos ver, né. Mas agora, Simone Mendes já tem data e local para se apresentar no seu primeiro festival de carreira solo. Onde? Desembucha. Onde? Tá curioso, né? Lógico. Pois bem, gente, a Simone Mendes está confirmada no Caldas Country Festival. Olha que legal. Esse é um mega evento, né, que reúne aí... É um dos maiores, né, do Brasil. Que reúne alguns dos maiores artistas, né, da música brasileira. E esse evento vai acontecer entre dia 12 e 13 de novembro em Caldas Novas, gente. Gente, a Simone, imagina, né, felicidade que ela deve estar, né, e também às vezes um pouquinho triste, né, por ter seguido a carreira solo aí sem a irmã. E ela continua no sertanejo, que é o, né, o gênero e que elas brilharam e brilham até hoje, porque a galera tava em dúvida, né, se ela ia continuar no sertanejo, se ela ia pro rumo da música gospel, que é algo também que ela gosta, mas ela segue no sertanejo, gente. Boa! Tô ansiosa pra esse show, pra acompanhar, e será que a Simone, a Simária vai aparecer lá de surpresa, igual ela apareceu outro dia? E a Simária? Vai ficar quietinha? A Simária, por enquanto, ela tá cuidando da saúde, tá cuidando dos filhos, tá resolvendo aí os B.O. da separação, e logo, logo, algo novo também aparece com a Simária, né? A separação é B.O., mas deu... É, deu maior rolo, né? A Cacá Novelas contou ontem aqui também, diz que tá dando rolo ainda a separação, é complicado essa parte, né? Então tá bom, então em breve, Simone no Caldas Cauto. É, e a gente vai mostrar pra vocês aqui como que foi tudo isso, logo, logo. E a gata já foi chancelada pelo Gustavo Lima, né? Pois é, então...